Bom, André, queria te agradecer por estar aqui, explicar o porquê da máscara aqui. Durante o tempo da pandemia, eu adotei essa máscara de Vivan Cultural, mas como a gente já teve a vacinação, isso tudo, eu tive que continuar por esses dias, porque eu estive gripado no último mês, foi uma gripe meio forte, e eu estou aqui com o meu irmão, que sempre me ajuda nas lives, mas nós não moramos juntos. Então, é aquela coisa, a gente trabalha com ambiente de obra, porque é sempre muita gente envolvida, então, pouco cuidado é pouco, apesar da vacina. Não, com certeza, mas ele está aí perto? Está aqui, é o Alexandre. Ele é que mexe aqui no... Eu que agradeço a tua gentileza, tá? E eu queria começar esse bate-papo tão gostoso com você, falando, eu sou psicólogo, eu gosto sempre de ir lá nas raízes da infância, né? E lembro sobre você, eu sou que você é natural de Petrópolis, né? E que você iniciou com oito anos no tradicional coral das meninas cantoras de Petrópolis. Eu queria que você revisitasse essa época tão bonita da tua vida e passasse um pouco disso para os nossos ouvintes. Ah, com certeza. Então, eu desde pequenininha sempre gostei muito de música, né? E minha avó, mãe da minha mãe, Ana Lúcia Tepedino, era pianista. Então, eu costumo dizer que eu cresci brincando de casinha de boneca embaixo do piano. E lá em Petrópolis é uma cidade tradicional de corais, né? Então, eu ingressei nas meninas cantoras de Petrópolis. E comecei todos lá com mais Marco Aurélio Xavier. Inclusive, no Natal, gravamos uma música juntos. E foi bem legal. E comecei lá, né? Em Petrópolis, pequena, com o irmão. Mas sempre gostei de canto lírico. E o Marco Aurélio foi quem foi a me guiar nesse mundo da música. Quer dizer, já era uma coisa natural para você, quando criança, esse prazer de cantar. Sim, sempre gostei muito de cantar. E aí, minha avó falava para minha mãe. Minha filha, a Ana tem que estudar canto. Ela tem muito jeito, né? E aí, foi daí que eu fui para o coral, né? Para começar, dar o start na carreira. Hum, hum. E você, quer dizer, além desse teu dom para o canto, né? Que isso acabou te levando ao bacharelado em canto, né? Pela UFRJ. Você também tem um trabalho de atriz, né? Aliás, é uma coisa interessante a gente deixar claro para o nosso público. que, principalmente, a cantora Liri, ela tem esse trabalho de dramaturgia também ligado, até pela interpretação da Isópolis. Fala um pouquinho para a gente de como é essa convivência do canto com o exercício da dramaturgia para você. Então, é uma coisa bem ligada à outra, né? Eu quero dizer que o canto é um trabalho muito corporal também, né? A voz, ela vibra no nosso corpo inteiro. Então, se a gente não tem essa consciência corporal, a gente não tem o controle vocal. A gente não tem sobre a técnica, sobre as vibrações do corpo, né? E a dramaturgia também é muito sobre isso, né? Sobre o nosso corpo, sobre como sentimos, como trazemos esses sentimentos para o nosso corpo. Então, quando eu comecei a estudar canto na UFRJ e percebi que gostava muito de ópera, eu pensei, bom, se eu quero fazer ópera, eu preciso fazer teatro, né? Porque muita gente que não conhece muito da ópera acha que óperas são concertos, mas, na verdade, ópera é teatro. Então, nós estamos interpretando personagens. E aí, comecei a participar de oficinas desde a época da faculdade, né? Oficinas de ópera. Entrei para o... No Ovo, que é o curso de ópera da Mina Rubin. E de lá, fizemos algumas montagens. Fizemos coisas do Tutte, fizemos do Bane. Eu fiz também uma opereta do Morseco. E foi aí que eu me apaixonei pelo teatro também. E aí, para estudar um pouquinho de teatro. Então, eu fiz teatro com o Daniel Hertz, lá na Lara Rubin. Que foi o meu primeiro editor aí do teatro. Fiz algumas opções também comendo líquido de carvalho. E foi muito incrível também para essa parte da expressão corporal. Né? E também... Várias coisas. Acabei estudando um pouco também de teatro musical no Septen, no Senna. E estou aqui, agora, fazendo direção musical de teatro musical também. Tanto que vocês têm uma parceria muito bacana com a Escola de Atores Wolf Maia, né? Você é responsável pela direção musical de alguns espetáculos que já estrearam por lá, né? Natália Timber, né? Sim, é. No ano passado foi a minha primeira direção musical lá. Eu fiz uma direção musical junto com a Rafaela Amado. Que foi o Mágico de Oz. Na verdade, o Mágico de Oz a gente começou em 2020. E aí, a gente teve um encontro com os atores. E aí, veio a pandemia. E aí, decidiu que seguiria online. Então, ficamos quase online com os atores. Preparando, fazendo leitura do texto. Enfim, toda essa preparação. Preparação das músicas, da voz, do corpo. E aí, acabou que tivemos que parar o tempo também, né? Porque já estava muito tempo online. E a gente não sabia até quando. E aí, chegou um determinado momento. Sim, né? E aí, a gente conseguiu voltar no ano passado, em agosto. Em dois meses, nós cantamos os espetáculos. Estamos em cartaz lá no teatro da Natália Timber. Com o Mágico de Oz. E foi incrível. Tivemos casa cheia todos os dias de apresentação. E aí, esse ano, a gente começou um novo projeto agora, na semana passada. Que é o musical Willow Rock You. Que são inteiros músicos do Queen. Ah, que interessante. Estão abertas. É o repertório do Queen, né? As músicas do Queen, né? Oi? É o repertório do Queen, né? Isso. É o musical do Queen. É muito legal. Muito incrível. E a história também é maravilhosa. Não sei se você já assistiu. Não. Ainda não. É a história de jovens revolucionários que vivem num futuro onde as pessoas são proibidas de ouvir rock. Proibidas de tocar qualquer instrumento. E a memória é apagada. Só quem sabe da história da música e do rock é a Global Soft, que é uma empresa de tecnologia e internet onde o mundo vive dentro da tecnologia e da internet. A música é toda mecânica. E aí, são jovens que se juntam e começam a desbravar sobre a história da música e descobrir que a música é muito mais do que aquilo que a Global Soft mostra pra eles. E aí, eles começam a viajar e tentar juntar o máximo de pessoas possíveis pra tocar rock. Ah, interessante. E o elenco é o elenco basicamente adolescente? Como é que é o elenco que vocês trabalham? É uma prática de montagem em team, que é de 12 anos. Então, a gente faz uma audição. E passando na audição, aí entra pra turma, né? E aí, a gente vai ficar ensaiando. Começamos agora, né? Aos sábados, até setembro e outubro. A gente fica em cartaz lá no teatro Natália de Guia. Ah, que bacana, que bacana. Bom, antes da gente entrar também num setor da tua vida muito bacana, que é você é professora de canto, vocal coach, eu queria pegar esse pedacinho que a gente esteve falando sobre a tua trajetória, principalmente das meninas cantoras de Petrópolis, né? E se você poderia... Você teve um encontro com elas há pouco... Então, não tão muito tempo, né? em que você cantou com as meninas, né? Estava pesquisando sobre você. Qual a música que você interpretou nesse dia que você esteve com elas se você quisesse dividir com a gente? Bom, na verdade, eu tive um encontro com o maestro, o Marco Aéreo Xavier, porque as meninas cantoras de Petrópolis, infelizmente, acabou o coro. Tão 40 anos de história. Há cinco anos atrás, mas o maestro acabou acabando com o coral, né? Por conta de... Sim. Enfim, muitas coisas, né? Algumas no mundo, e fizemos uma história muito bonita. Foi o momento, né? De encerrar. E aí eu tive um encontro com o maestro e fizemos uma homenagem de Natal. Eu acho que eu sei do que você está falando, do Projeto Aquários. Do projeto Aquários. Aquela foto foi um TBT, né? Que eu postei. Eu não sei qual ano foi, mas foi um ano que foi na praia de Copacabana, junto com a Horace B. E foi incrível. Quase 180 mil pessoas na praia. Isaac Karabtchevski regendo. Então, foi uma honra fazer parte desse concerto. E as meninas cantoras cantaram como coro e eu cantei como solita. E eu cantei Baquianas Brasileiras, de Vila Novos. E você gostaria de dividir com a gente um pouquinho? Você se lembra um pouco desse momento que você... Ah, sim. Para eu cantar? Posso cantar, claro. Vamos lá. Vamos lá. O som está bom? Faz esse tempo. Tá, tá. 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 Tchau. 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 Uh, bravo. Lindo, lindo, lindo. O som ficou bom aí? Ficou estourado? Ficou, ficou. Estava chegando bem. Estava chegando bem. E o seu distanciamento do microfone fez com que a voz ficasse bem límpida. Ficou lindo, ficou lindo. Obrigada. Agora, uma curiosidade leiga, né? Como é que é a ansiedade da artista, da soprano, para trabalhar, para deixar a voz nesse nível que você consegue atingir, né? É muito nervosismo antes de uma apresentação dessa? Que tipo de cuidados você deve ter com a voz? Olha, o nervosismo sempre tem, né? Eu acho que o friozinho na barriga é para qualquer artista. Você pode estar no início da carreira, no meio, já pode ter anos de estrada e sempre vai ter o nervosismo. Sempre vai ter. Mas é uma coisa que a gente aprende a lidar, né? Eu costumo muito passar isso para as minhas crianças. Eu acho que quanto mais a gente treina, mais seguro a gente fica. E aí, quanto mais seguro a gente fica, mais aquilo entra na gente e a gente não deixa com que o nervosismo atrapalhe. Mas o nervosismo sempre vai ter. Eu acho que o dia que não tiver mais nervosismo é porque não é hora de continuar. Faz parte daquela motivação mesmo, né? De que... Com todo artista, né? Uma vez eu estava entrevistando o Amir Haddad. O Amir Haddad falou isso, que o ator é fundamental que ele sinta sempre que ele está naquela beira do abismo, né? Ele tem que estar sempre disposto a... Se eu cair, vou cair da melhor maneira possível, né? Com a maior garra possível. Ele não pode temer o que se entrega. Entendeu? Então, essa ansiedade é muito bonita, né? De você conseguir transformar ela em momentos de uma memória afetiva para o público que nunca vai esquecer, né? São aqueles momentos raros para a plateia, né? Com certeza. Deixar aquela emoção entrar dentro de você e passar isso. É. Agora, uma pergunta. Em que momento você decidiu que também gostaria de ser professora de canto, vocal coach? Eu estava vendo lá informações sobre a tua trajetória e eu fiquei encantado pelo fato de várias alunas suas terem passado pelo The Voice Kids. Quer dizer, sinal da extrema qualidade do seu trabalho com elas. Como é que você decidiu seguir também esse caminho? Então, logo que eu me formei em canto, né? Na UFRJ, eu sempre tive uma coisa na minha mente, assim. Desde novinha. Inclusive, foi mais Marco Aurélio quem me... Sempre conversou muito comigo sobre isso, né? De nada vale o conhecimento se você não pode passar para o próximo. Então, eu sempre tive isso em mente. Eu não imaginava que eu fosse me tornar professora de canto, mas eu sabia que eu precisava passar a minha arte para as pessoas de alguma forma. E não só no palco. Porque no palco a pessoa está ouvindo, apreciando, mas não está aprendendo. Né? É, é verdade. Então, logo que eu me formei na UFRJ, eu voltei a morar em Petrópolis nessa época. Tem dez anos atrás, isso mais ou menos. Dez anos. É, dez anos atrás. E um amigo meu de Petrópolis, Chico Carrista, Gargamel, ele tem uma escola de música em Petrópolis. E ele me ligou um belo dia e falou, Ana, soube que você se formou em canto e estou precisando de uma professora de canto. E eu falei para ele, eu falei, olha, meu sonho é dar aula de canto, mas eu nunca dei aula de canto. Aí ele falou, mas para tudo tem um começo. Aí eu falei, pois é. Então, tá bom. Então, eu vou ficar nessa jornada ali. E comecei a dar aula de canto para crianças e eu confesso que, assim, no primeiro mês eu me encontrei. Eu amava encontrar com as minhas alunas naquele momento e mostrar música, contar sobre a história da música, diferentes tipos musicais, apresentar para aquelas crianças a riqueza da música brasileira, da música erudita, da música pop, de todos os estilos. E me apaixonei por isso. E aí resolvi e queria também ser professora. E aí comecei a fazer uns workshops para professores específicos para quem quer dar aula de canto. Apesar de eu já ter me formado pela UFRJ, eu achava preciso eu ter essa coisa mais didática para conseguir me aproximar mais dos meus alunos. E me encontrei. E aí, desde então, nunca mais parei e acabei abrindo a minha própria escola de música lá em Petrópolis em seguida. e aí tinha essa aluna minha que é a Valentina Francisco que ela gostava muito de contar rock. Tinha só 10 anos na época. E ela falava Ana, eu quero muito entrar para o The Voice Kids, eu quero muito entrar para o The Voice Kids. E aí eu falava, preciso então se preparar, porque não é fácil, né? Não deve ser fácil. E aí a gente se preparou. A gente fez todo um repertório, enfim. E ela mandou o vídeo e passou. E aí foi uma surpresa para todo mundo, inclusive, para a minha primeira aluna que entrou para o The Voice Kids. E nessa primeira vez, ela já chegou na final do programa. foi uma... Uau! louca, assim, muito... Fiquei muito nervosa, muito ansiosa, a gente trabalhou muito, né? Ela fazia de 4 a 6 horas de aula por dia para o programa. Caramba! Preparar todas as músicas. Mas foi uma caminhada incrível, né? E ela chegou na final, então foi muito... Foi muito gratificante para mim perceber que eu estava conseguindo passar a minha arte para uma pupila, né? Tão pequena. E, inclusive, ela é minha aluna até hoje. A gente hoje prepara várias coisas para audições, para musicais. Ela gravou um EP também. E aí, logo em seguida, eu continuei dando aula, né? A edição da Valentina foi bem grande. E eu acabei me mudando para o Rio e abri a minha escola de música na Barra. E aí, no ano seguinte, eu tive mais outro aluno no The Voice, que foi o Tales. E aí, no outro ano, eu estava já com quatro alunos no The Voice. É, que lindo, né? Vários alunos seus passando por lá. Foi, sim. Foram surpresos, mas acho que é fruto de muito trabalho, muita dedicação. Minha também, né? Mas também dos alunos que confiam a mim essa tarefa, né? De guiá-los nesse caminho. E, além do The Voice, tenho alunos que fazem musicais, né? Que vão para São Paulo fazer os jogos. também que têm trabalhos autorais. E também tenho alunos que fazem por hobby, né? E de todas as idades. E eu acho que é isso. Me apaixonei por essa profissão e hoje não estou sem meus alunos queridos. Não, a gente nota, né? O carinho que você tem. Agora, uma curiosidade. Você, como professora, o que é mais difícil você lidar? Com a ansiedade dos pais ou com a ansiedade das próprias crianças? Olha, eu acho que a criança, ela acaba refletindo muito o que os pais sentem, né? E eu sou muito sincera com os meus alunos. Eu trabalho muito com objetivos concretos, né? Você está fazendo uma aula de canto, qual é o seu objetivo final, né? É você cantar no Natal da sua família? É você fazer um show? É você fazer gravar um disco? É você ir para um The Voice? Ou é você fazer musical? Então, eu gosto muito de trabalhar com objetivos e isso, eu sou muito aberta aos pais também em relação a isso. E aí, a gente vai com coisas popáveis. Eu acho que isso deixa eles também com muito pé no chão. Sim, sim. Então, eu acho que graças a Deus assim, não tenho nenhum problema com nenhum pai de aluno mesmo e de mãe, porque eu acho que eles confiam tanto no meu trabalho e eu faço essa mudança também para os alunos que a gente tem uma relação super tranquila. A maior ansiedade, às vezes, é quando o aluno está na infecção, né? No The Voice. Aí, eu acho que é mais ansiedade de dar certo, né? É, é. Mas aí, é aquele trabalho de manter sempre o pé no chão, pensar que esses programas, eles são uma vitrine, né? E que nem sempre cantar bem é o mais importante, né? É o mais importante. Sim, sim. Então, a gente... Que, aliás, é uma preocupação, né? É, aberta em relação a todos esses desafios da carreira, a gente vai se entendendo, né? Que, aliás, é uma preocupação, inclusive, dos próprios jurados, né? do The Voice Kids, né? Em todas as etapas, mas principalmente com as crianças, de passar para elas que tem que ter uma escolha, que umas vão ser, vão sair, outras vão continuar. Mas, por mais que isso seja explicado com carinho, né? Você, normalmente, consegue ter as suas crianças, por exemplo, quando acontece de numa disputa ali, vai acirrando, né? E ela esteja eliminada do programa. Você consegue levantar o astral dessa, fazer ela conviver com esse luto e superar? como é que é ir para você enquanto professora? Olha, o não é sempre muito difícil. Se é difícil para mais adultos, imagina para uma criança. Uma criança. Eu acho que o trabalho anterior a entrar no programa é mais importante do que depois que a criança já entra. Entendeu? Porque aí, o que acontece? A criança, ela já entra sabendo que é uma diversão, que ela estaria por estudar. para conhecer pessoas, conhecer produtores, cantar em rede nacional, fazer amigos. E o não, ele faz parte da jornada do artista. Sim. E eu acho que preparar a criança para receber esse não é preparar ela para a vida. Sim. Então, é sempre uma conversa muito muito séria com os pais, com os alunos que querem isso. Às vezes, eu até acho que chegam alunas aqui super preparadas vocalmente, tecnicamente, mas às vezes não estão preparadas o suficiente psicologicamente, para a aula já. É, eu falo, olha, acho que é melhor esperar mais um pouquinho. Eu acho que tudo depende de cada criança, de cada artista, de cada cantor, independente da idade. Às vezes, eu tenho alunas de nove anos que são super rapazes para o não e alunas de trinta que ainda não estão. O que é interessante é que o The Voice Kids, apesar de ser para crianças, mas ele trabalha com uma faixa bem flexível. Você pega crianças ali na... Entrando já na puberdade, então tem aquela mudança de voz. É mais difícil você lidar com esse pré-adolescente que às vezes está em casa. Tem uma voz boa, mas já aconteceu, né? No próprio The Voice Kids de haver uma alteração na voz à frente. Como é que você consegue trabalhar isso legal com o aluno? É, faz parte, né? A mudança vocal, a muda vocal, ela faz parte da vida do cantor, principalmente do menino, né? Sim. E aí, quando o cara dele está ali naquele trabalho e está na muda, a gente tem que fazer uma alteração, né? Tem que trocar tom, tem que adaptar as coisas, né? E manter o trabalho vocal de resistência, até para o aluno conseguir entender qual é essa nova voz, porque vira uma nova voz, né? Às vezes o menino faz parte do jeito e aí no meio do programa já tem, né? A voz boa. Então aí tem que adaptar, né? Tem que adaptar, trocar o musical de repente, as tonalidades, né? mas normalmente o programa ele é bem ele é gravado em três a quatro meses, né? Então normalmente agora tem a muda ali. Aconteceu no último programa muito, né? Com muitos meninos por conta da pandemia, né? Que o programa estreou em janeiro e aí eles tiveram que dar aquela pausa e aí eles voltaram a gravar só em outubro. É, teve um período longo, né? Então eles ficaram parados muito tempo. Então quando voltaram, né? As crianças e adolescentes eles desenvolvem muito rápido. Muito rápido. Outras crianças, outros tamanhos, outros tipos de coisas. É. Totalmente diferente. Eles devem ter tido um desafio grande lá na Globo. E eu estava observando a tua vibração, acho que teve uma aluna, eu não estou lembrado do primeiro, não acho que o sobrenome é Aguilera. Aguilera, sim. Que adorava cantar. Adorava cantar rock e você estava em casa, você gravou essa apresentação dela e como você vibra junto com ela em casa quando ela consegue levantar todos os jurados e que aplaudem lá de pé. Como é que foi isso para você? Ah, é muito emocionante. A gente vê que o nosso trabalho está dando efeito, né? Dando certo. E é o que eu falo, o processo do The Voice ele é muito longo. É quase um ano de seleção. Então eu acompanho as minhas alunas desde o primeiro vídeo. Então quando vai gravar a virada de cadeiras a gente já está ali, você vê, a Giovana, ela estava ensaiando aquela música há seis, cinco meses direto. E a gente fazia de duas aulas por semana e cada aula de duas horas e ela cantava duas horas só aquela música. Só aquela música. Sim. E a gente foi criando uma versão nossa, né? Do Billy. E aí a gente colocava coisas, tirava coisas, colocava coisas. Isso antes de receber o arranjo do The Voice, né? Porque eles mandam em cima das duas semanas antes da gravação só, que é o corte. É a música de um minuto e um pouco, né? Sim. Então a gente criou várias coisas e aí quando chegou, chegou a base, a gente teve que adaptar, né? Cortava uma coisa dali, não, isso aqui dá pra cumprir, isso aqui não dá. E aí a gente fez aquela versão que foi a versão final. Então quando viraram as quatro cadeiras, foi uma promoção. Foi lendo, né? Eu queria aproveitar, então, esse comentário tão bacana, né? Sobre a tua trajetória como professora, que a gente tá falando de musicais, né? E você falasse, cantasse pra gente alguma canção de musicais que marcou a tua vida. Bom, tem várias, né? Mas acho que a primeira canção de musical que eu cantei na vida foi quando eu era adolescente. agora a criança aqui. Opa, deu uma pausazinha, voltou. Voltou aí pra você? Voltou. A criança aqui. A criança aqui. A criança aqui. Amém. 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 Eu preparei e ela passou. Ela foi uma das freiras. Então, é incrível também ter essa aluna, a Mafê Marciliuque. E ela foi uma das freiras lá na Cidade das Artes. É o que eu falo. Eu estou sempre vibrando com as minhas alunas. Muito legal. E várias atrizes, né? Inclusive que atuam na Rede Globo, foram suas alunas, né? A Dandara Mariana, por exemplo. Sim. Dandara é minha aluna. A gente faz um trabalho muito legal. Ela começou agora um trabalho como cantora, né? Além de atriz. Inclusive, ela fez um pocket show sábado passado lá no fiosco da Revista Quem, na Praia de Ipanema. E aí, eu fiz toda a preparação dela, né? Vocal. Tanta parte de repertório, né? Escolha de repertório. Toda essa parte da música. Eu passei junto com ela. E em relação à música, você é bem eclética em termos, assim, do teu gosto pela boa música, né? Eu vi que você participou de um tributo, né? De uma homenagem à Dona Ivone Lara, em que estavam presentes nessa foto ali que você fez, o Dudu Nobre, né? O Xande de Pilares, inclusive a Dandara. Como é que foi? Isso, na verdade, foi um coach que eu fiz pra Dandara mesmo, né? Só a produção vocal dela lá. Eu não cantei. Foi ela quem cantei. Ah, não cantei? Isso. Foi um projeto da Dandara. E aí, eu acompanhei ela em todo o processo, né? Tanto na gravação do DVD, que foi aqui no Studio Center, como lá no Teatro Rival, que foi a live em homenagem à Dona Ivone Lara. Foi incrível também. Quer dizer, você, tirando a questão da música, a tua trajetória como cantora lírica, você gosta também de NPB? Quais os gêneros que você, que tocam mais o teu coração? Depende, assim. Eu sou muito eclética, mas a minha formação é lírica, né? Então, eu sou cantora lírica, como formação. Mas, às vezes, eu gosto de cantar também em NPB. Em relação a vocal coach, né? Como coach, como cantora de canto, eu trabalho todos os tipos de música. Desde o rock, do pop, MPB, musicais, gospel, crossover, né? Um pouquinho de tudo. Eu fico mais para o lírico e mais para a parte de Ledit e Bossa Nova, eu gosto muito de cantar, MPB. Você participou também de um musical, né? Escola de Rock, né? Ah, sim. Em que você faz... Que teve um tempo no Shopping da Gara, se eu não me engano, no Teatro Clara Nunes, né? Isso. A primeira produção da Encena, e eu fiz a diretora do Pod Rock, que é a Rosalie Mullins. Foi muito incrível esse projeto. Foi incrível. Muitas crianças maravilhosas no elenco, adolescentes, atores, atrizes, produção. Quem fez a direção, inclusive, foi a minha amiga e parceira, Rafaela Amado, né? E foi bem bacana. Foi muito legal. Teatro lotado, todas as sessões. Foi incrível participar desse musical. Incrível, incrível. Bom, e falando um pouquinho de MPB, daqui a pouquinho a gente vai entrar na homenagem, né? Quer dizer, na reabertura do Teatro do Copacabana Palace, que foi um evento, né? Que marcou aqui o Rio de Janeiro e que você estava presente, junto com o Marcelo Serrara, e com uma grande amiga sua e também amiga minha, que é a Carla Rizzi. Mas, antes da gente chegar lá, eu queria que você dividisse um pouco com a gente. Eu ouvi uma tensão no teu Instagram que você interpreta belissimamente, que é sozinho, né? Do Caetano. Eu queria que você dividisse um pouquinho desse momento, pra gente. Ah, tá bom. Tchau. 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 Por que você me esquece e sorriu? E se eu me interessar por alguém, e se ela de repente me ganha, quando a gente gosta é claro que a gente cuida, fala que me ama só, que é da boca do povo. Por que você me engana ou não está na verdade? E se eu me esquece e sorriu? Por que você me engana ou não está na verdade? Por que você me engana ou não está na verdade? Por que você me engana ou não está na verdade? E traz o coração do público mais perto da gente. Eu imagino o teu prazer depois de uma apresentação dessa. Com certeza, é maravilhoso mesmo. Agora, indo um pouquinho a essa apresentação, porque durante muito tempo o teatro do Copacabana Palace não esteve ativo. De repente você tem essa abertura que, se eu não me engano, foi em 2021. Acho que foi em novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Inclusive com uma peça em que a Sueli Franco estava à frente e tudo mais, que esteve lá. Então, como é que você chegou a essa apresentação que tínhamos no palco? Você, Marcelo Serrado e a nossa querida amiga Carla Rizzi. Então, esse projeto do Copacabana Palace já começou a reformar na pandemia. E aí começaram a cogitar alguns artistas para cantar na reinauguração do teatro. E eu me formei na UFRJ, então acabo conhecendo muitos músicos lá e tudo mais. Um grande amigo meu, que hoje em dia é diretor artístico, que é o Cássio Vieira. E foi ele que fez o convite, inclusive convidou a Carla também. Ele convidou todo o elenco para participar desse concerto. E foi muito incrível, né? Fez um concerto que ia desde a parte da música clássica até a parte dos musicais. que foi o Július. E ele montou toda uma orquestra especificamente para esse concerto. Sim. Super... como se fala? Exclusivo. E aí você teve uma canção que você, como solista, apresentou. muito, muito bonita, né? A canção italiana. Você poderia dividir um pouquinho com a gente esse momento? Muito bonito. Quem fez a... Quem foi a maestrina que regeu esse concerto foi a Priscila Bonfim, que é uma maestrina muito maravilhosa, né? Sim. E ela que fez toda a direção artística da parte das músicas clássicas das óperas. E aí a gente montou o concerto com a parte da música clássica e depois veio o balé. E aí finalizamos os arranjos de musicais que daí foi o Július quem fez. E aí no final eles uniram os cantores líricos com os cantores de musicais e fizeram um grande finale aí cantando o Rei Leão. Foi muito lindo. Ah, que lindo. E o Július também tem uma experiência incrível, porque ele vem de vários musicais com a dupla Miller e Botelho, né? Sim, sim. Com certeza. E hoje em dia ele é arranjador, né? Vocal também. Então ele fez uma orquestra na parte dos musicais. E a Priscila Bonfim fez uma artística geral lá também, direção musical. E o Cássio Vieira fez a direção artística. Então ele quem montou o corpo dos artistas, né? Ele que convidou eles e fez uma orquestra. Eu cantei o Babino Caro de Putini. Eu vou cantar um pedacinho. Não vai ser igual. Obrigado. É extra, né? Fala. 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 Amém. 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 E você chegou a se apresentar. A Lambda marijuana. E você chegou a se apresentar. Com uma aluna sua também. Estava vendo uma das fotos lá no Instagram. A Laura Luna inclusive foi pro The Voice. A Laura. Foi minha aluna desde pequenininha. Começou comigo com oito aninhos. E ela sempre teve uma pedidão assim. Para o lírico. Eu sempre falava. Laurinha. Você vai ser cantora lírica. e aí esse ano eu convidei ela acho que foi o ano que ela foi pro The Voice não, ela ia pro The Voice em janeiro aí eu falei a gente tá com a diferença de palco então vem fazer um show comigo ela fez uma participação especial lá cantamos o canto de La Terra do André Bocelli aí vocês cantaram juntas cantamos juntas, sim, foi incrível foi muito emocionante eu gosto sempre de abrir o palco pras minhas alunas cantarem já tive algumas alunas cantando comigo os shows inclusive até a Valentina Francisco a gente fez junto com a Orquestra Sinfônica da Média no Teatro Prudente fizemos aquela música do Fred Mercury com a Montserrat Caballet mas eu vou procurar esse vídeo acho que eu nunca postei não, é posto sim isso é interessante a gente ouve é agora queria saber como é que você chegou a esse espetáculo que tá tendo uma trajetória de muito sucesso lá na Cidade das Artes começou no dia 10 de março e tá em curta temporada vai até 10 de abril me convida se eu tiver errado na Cidade das Artes que é o Alienista Alienista, sim de quinta a domingo quinta a sábado às oito e meia e domingo às seis da tarde bom, o Alienista foi um presente na minha vida muito incrível um trabalho de extrema perfeição do diretor Gustavo Passo da Companhia de Teatro e Epigenia eu me distribuí para a audição que foi no final do ano passado eles abriram uma audição para atores e atrizes e cantores foram mais de 900 inscritos desses 900 inscritos ficaram 35 para o recall que eles chamam para a segunda chamada e desses 35 ficaram apenas 7 e eu fui uma das 7 e nós começamos os itais em janeiro já na Cidade das Artes e foi um processo assim muito diferente muito detalhista sabe Gustavo muito detalhista ele gosta de fugir do óbvio tivemos uma oficina de máscara tivemos essa parte de despreção cultural de construção do corpo do óbvio e fazer Machado de Assis é uma responsabilidade muito grande e descobrir o quanto Machado é atemporal como é que a ideia dele está totalmente contemporânea sim completamente contemporânea o nosso espetáculo ele é uma releitura do alienista e o Gustavo conseguiu trazer tudo para o atual o texto é do Gustavo no passo com o Celso Tadei e simplesmente incrível só indo lá para ver mas assim todo o processo a história do alienista é a história de um médico cientificista que que cuida dos loucos e ele se acha o grande dono da verdade e começa e quer fazer a Casa Verde você já leu o conto? já leu é é um hospício só que ele começa a aprender todo mundo e e aí a história vai e no final ele acaba sozinho né e aí o nosso nosso espetáculo ele ele foi baseado no expressionismo alemão então ele é todo preto e branco a maquiagem todo figurino de desejo maquiagem não é todo figurino é maquiagem é baseado no expressionismo alemão sim é ele é um espetáculo cômico mas ao mesmo tempo é uma história pesada de poder a base do nosso espetáculo é o poder né e e é isso são jogos de poder de política e com muita música né a música do André Poiar que é um grande diretor musical ele toca ao vivo durante a peça né então tem 14 atores em cena atores e cantores né o Raul Bela faz o Dr. Simão Bacamarte e é imperdível estamos em curta temporada acho que todo mundo deve assistir no momento que estamos vivendo a gente precisa voltar ao teatro a cultura alimentar nossas almas é verdade e num período né Ana em que o mundo tá literalmente né eu gosto muito por exemplo do universo do Batman das HQs e é como se a gente estivesse vivendo um asilo arca né uma espécie de asilo arca você vê esse ataque por exemplo da Rússia na Ucrânia você vê uma série de coisas né o descaso aqui das nossas autoridades com problemas tão graves como de Petrópolis por exemplo eu antes de entrevistar você tava vendo um noticiário e das pessoas ali literalmente abandonadas a sorte muitas famílias ali e uma cidade Petrópolis faz parte da alma do Rio né aliás até te perguntar como é que você se sentiu em relação a tudo isso que você ainda presencia de uma Petrópolis tão amada olha é muita tristeza é muito eu tenho que expressar né é uma tristeza que a gente sente né eu vendo tantos amigos tantas pessoas é a minha cidade de onde eu nasci né onde eu vi minha família graças a Deus meus pais eles moram em Nogueira então lá não teve nada mas todas as outras pessoas os necessitados as pessoas que perderam tudo né as pessoas que perderam suas casas que perderam entes queridos e agora tudo de novo no domingo né gente comerciantes que estavam reabrindo né tentando se reerguer é muito difícil é muito difícil é muito triste é precisamos de mudanças é pressionar para que haja uma força tarefa né das autoridades públicas para tentar reerguer Petrópolis a gente sabe que é difícil mas canalizar todos os esforços todas as verbas possíveis para ajudar essa população que está tão necessitada né com certeza nossa muito muito triste eu nunca apresentei nada parecido todos esses anos que eu vivi lá sem palavras agora fechando então a questão do alienista sua personagem você interpreta duas personagens a vereadora Dirce da Mata e a lavadeira Maria do Credo né isso como é que são essas duas personagens e para finalizar eu queria que a gente quando o tempo está quando o papo está bom o tempo acelera se falasse dessas duas personagens e da canção que você apresentou na audição para estar no elenco tá bom vamos lá a Dirce da Mata é uma vereadora policial que faz parte da canção dos deputados que precisa votar para aprovar a construção da Casa Verde né e ao mesmo tempo por ela ser policial ela acaba fazendo todas as prisões que o Simão Bacamarte tem na cidade né sim a Maria do Credo é uma lavadeira e muito sofrida né que está sofrendo com tudo isso que está acontecendo na cidade de Itaguaí e aí eu canto o cálice só que eu canto o cálice em alemão né deve ser por estar cantando o Simão Bacamarte me prende então dois personagens além dos personagens de couro né toda a parte musical de Soprano né é isso assim eu também faço a cabeça do doutor Simão Bacamarte as vozes né as vozes interessante bom então qual a canção que você prefere interpretar é cálice em alemão ou essa da audição que também é uma canção para quem for assistir na cidade das artes claro tá certo então vamos ouvir o Bêbado e Equilibrista pode ser o Bêbado e Equilibrista foi a música que eu cantei na audição do Alienista e graças a música eu estou eu estou nesse espetáculo incrível que está trazendo arte cultura para toda a cidade do Rio de Janeiro e para todo mundo ok então o Bêbado e Equilibrista não sei se vai acabar a live então vou fazer o seguinte eu vou já agradecendo de coração a tua participação e você encerrando dando prazer da tua voz tá muito obrigado Ana e sucesso nesse empreendimento artístico que é o Alienista que ele faça muito sucesso na trajetória porque eu sei que a peça vai viajar pelo país muito sucesso muito obrigada muito obrigada querida obrigado pelo convite então vamos fazer o Bêbado e Equilibrista teve um problema aqui no no áudio muito sucesso Aí há o páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Páscoa e o bruto, levado pra jantar, mil loucamentos, a lua, a coradora do Lindo, lindo, lindo. Obrigado, Ana. Obrigada. E sempre que precisamos de um cultural, tenha esse espaço aqui para divulgar o teu talento, os teus projetos. Vai ser sempre um prazer. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. Conte comigo também. E te espero no Alienista. Pode deixar. Estaremos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.